Hoje no Flamengo, acho que a gente eliminou o máximo possível do achismo. O clube já sabe muito mais qual é a sua necessidade e onde ele vai encontrar a resposta para essa sua necessidade. O bom de hoje pode ser o ruim de amanhã. Então a gente quer transformar o bom de hoje no ótimo de amanhã. Mas uma coisa que a gente tem e tem usado nesses oito meses é o bom senso. O time de futebol, todo mundo sabe uma alquimia. Se você tiver todo mundo igual, o dia que o time está mal, perde. Então você ter jogadores que sejam complementares é absolutamente fundamental. Quando a gente não tem unanimidade, a gente busca o consenso para que todos nós juntos possamos tomar a melhor decisão para o futebol e do Flamengo, para o Flamengo.